Por que há poucos professores universitários pretos e pardos? Essa pergunta pode ser respondida em apenas uma frase. Na verdade, há poucos professores universitários pretos e pardos devido a um racismo estrutural proveniente de praticamente três séculos e meio de escravidão no Brasil. Depois da abolição da escravidão no Brasil, tivemos um período de adaptação onde os direitos dos pretos não foram concebidos em sua plenitude. Os pretos vieram a ter o direito ao aborto apenas em 1934. Não tivemos nenhum tipo de auxílio ou ajuda econômica ou social. O fato que gerou uma vulnerabilidade que até hoje vemos os reflexos dela. Apenas em 2002 a gente começa a reparar esse erro histórico proveniente desse período de três séculos e meio praticamente de atrocidades provenientes da escravidão dos negros. Quando a gente vê a taxa de conclusão do ensino médio, ela é menor no geral e há também diferença entre homens pretos e pardos em relação aos brancos e as mulheres pretas também se formam menos que as mulheres brancas no ensino médio. Uma análise importante é a taxa de frequência escolar. A taxa de frequência escolar é basicamente a mesma no início do ensino fundamental, onde os dois têm acesso a entrar na escola. Com o passar dos anos, a frequência escolar dos pretos e pobres, pretos e pardos, vão diminuindo com o passar dos anos até ser o dobro. Os pretos e pardos frequentam menos a universidade do que os brancos. Qual é o principal reflexo disso? Dois fatores principais. Um fator, a evasão escolar. Ou seja, a diminuição da frequência, ela gera ou o atraso ou a evasão. Para sair dessa situação, que aqui para a gente representaria a senzala, e chegar nessa situação onde os pretos se formam em medicina, há um abismo cultural, social e econômico relacionado à raça, relacionado à cor. Então, acredito que, se houver uma política pública como a das cotas e em outros setores da sociedade, visando a inclusão do preto e do pardo, a gente vai alcançar uma sociedade mais justa. E, por isso, passa a preocupação direta com a evasão escolar. O preto, o pobre, o indígena, seja qual for o grupo vulnerável, ele tem que ter acesso à educação, pelo menos até a conclusão do ensino médio. E, com isso, reverteríamos índices relacionados à violência, índices de desigualdade social em todos os níveis. Espero ter respondido à pergunta que me foi feita pela Adferge. Agradeço ao convite para essa contextualização do racismo estrutural no Brasil que reflete na menor quantidade de professores pretos e pardos na Universidade Pública. Muito obrigado. 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 Obrigado.